Música Bem estar, saúde e beleza São três coisas que acho que não conseguem mais caminhar se não forem bem juntinhas Você precisa estar num bom lugar pra se sentir bem Precisa também se cuidar muito, né? O que significa buscar a sua saúde E a beleza, bom, a beleza tudo bem Tem aquela história da beleza interior e tal Mas, gente, a beleza exterior ajuda muito, né, Adri? Principalmente se ela vier carregada, assim, com aquele fato De que os homens não gostam de pelos E nem as mulheres Aliás, quem é nesse mundo que gosta de pelo? Tu? Olha, não Não, mas é interessante, Fabiola Porque, assim, ó A nossa geração, a geração, sabe, dos nossos namorados no passado Nós gostávamos de pelo E eles, assim, também, a geração atual não gosta Nem homem, nem mulher Coisa, né? Como mudou esse comportamento Mudou bastante Então, hoje, assim, a procura por depilação É tanto homem como mulheres Assim, os homens, eles querem também depilar Eles não gostam do pelo, sabe, principalmente costas Sabe, ombro Alguns não gostam do abdômen, peitoral Então, eles estão realmente procurando a depilação, né? Porque elas também não gostam Pois é E sabe que, além de você ter toda uma gama de tratamentos Para o seu bem-estar Para a sua saúde Para a sua beleza Adriane Borges Que é o Centro de Estética Com uma tecnologia impressionante Também, então, faz o laser Outros tipos de depilação Eu não sabia disso, Adriane É Nós trabalhamos com a depilação egípcia A depilação egípcia tem vários nomes, né? Depilação com linha Depilação grega Depilação egípcia Fio a fio Quer dizer, é tudo a mesma coisa, né? É o entrelaçamento dos pelos com o fio, né? Então, a gente usa um fio 100% poliéster Nós usamos muito aqui para fazer a depilação na face Que na face nós temos a lanugem, né? É um pelinho fino, muito fino e branquinho Ele é extremamente claro Então, o laser não tem, não é efetivo ali, não resolve Então, para isso, a gente usa a depilação a fio Por quê? Ela é muito tranquila de fazer E, assim, ela não provoca flacidez Ela não provoca mancha Que a gente tem que cuidar Porque, assim, a pele da face Ela é mais sensível, né? E tem também as pessoas que têm a pele extremamente sensível na face Então, assim, eu recomendo A gente tem, faz com cera Mas eu recomendo no rosto A depilação fio a fio Depilação egípcia Que é mais tranquila, é mais limpa Nossa, é muito legal Assim, quem vem e faz pela primeira vez Acaba se tornando cliente, assim, dessa depilação, sabe? E no corpo nós temos, assim, a depilação normal Que é aquela depilação tradicional Só que nós usamos a cera marroquina Então, essa cera marroquina Ela tem uma viscosidade melhor Uma atração mecânica muito eficiente Do que que ela é feita? De cera de abelha Chocolate E ingredientes fitoterápicos, né? Então, assim, o chocolate Ele já é um regenerador, né? A cera de abelha ajuda muito na cicatrização E os produtos fitoterápicos Eles ajudam também na cicatrização E na hidratação também, dessa região Que foi feita a depilação, assim, né? Então, a pessoa vem, experimenta Gosta e se torna cliente, né? Agora, assim, ai, cansei Não quero mais depilar com cera Porque, assim, o complicado de se depilar com cera É que você fica bonita uma semana só, né? Pelo ali, de um centímetro e meio Pra poder ter aquele crescimento E a cera grudar nele, né? E daí fazer a retirada Então, assim, ó Livre de pelo Quem faz a cera tradicional Tem ali sete, oito dias de pele Totalmente bonita, né? Eu sempre digo pros meus clientes Assim, quando elas procuram A depilação a laser Que foi o melhor presente que eu me dei Fazer a depilação a laser, sabe? Você não ter mais pelo, assim, ó Nem nas axilas Nem na virilha Não ter pelo nas pernas Você tá, sabe? Livre Livre E, assim, prontinha Pra qualquer convite Ah, vamos pra uma piscina Ou vamos pra um final de semana na praia Você olha e diz Ai, vamos, né? Eu tô pronta Se você faz a depilação a laser Além de você ter o ganho Da ausência do pelo Você ganha um tecido Uma pele nova ali Porque a ausência do pelo Faz com que a tua pele Fique mais clara no local Sabe? Todo mundo pode fazer? Todos Assim, ó A gente não faz em grávidas, né? Pessoas com doenças autoimune, né? Ou se a pessoa tem, assim, ó Uma região Aquela região tá machucada Mas, assim, passou Passou aquela infecçãozinha Passou Resolveu aquele problema ali Pode ser feito, sim Né? Qualquer Qualquer pessoa pode fazer Ou outras regiões É, assim, ó Os homens, eles procuram muito pra barba Né? E é bem interessante Porque, assim, ó Não é, às vezes, a barba toda Ai, é só aqui que me incomoda Aqui eu tenho foliculite Essa região É Então eu quero manter a barba aqui Mas eu quero tirar a barba do pescoço, né? O que acontece muito é assim, ó O homem, ele tem a pele sensível Mas o pelo muito grosso Então vai fazer sangra, machuca Dar foliculite, entendeu? Pessoas que nos procuram pra pelo na orelha Né? Isso a gente não gosta Não Então o pelinho na orelha, né? Ou, assim, os homens cortam o cabelo bem certinho, né? Bem bonitinho aqui atrás e tal Aí fica aquela parte que sobra, que cresce rápido Procuram pra fazer ali, é, nas costas, né? Muita procura pra depilação masculina nas costas, no ombro Tem que ir fazendo região por região? Em quanto tempo isso pode acontecer? Não A depilação, a laser é assim, ó É que nós temos três ciclos Diferente, assim, ó Dos animais A raça humana Ela tem três ciclos de crescimento Graças a isso Quando existe a renovação dos pelos, Fabiola Nós não ficamos careca, né? Então, porque, assim, quando um pelo caiu Já tem outro, que substituiu aquele pelo que caiu, entende? Por ter esses três ciclos, né? Esse ciclo de crescimento de pelo Nós precisamos fazer, em média, oito sessões Então, assim, precisa E a sessão, assim, ó Nós temos a anágena É o ciclo ativo É onde tem, assim, uma quantidade maior de melanina, né? E o bulbo, ele tá bem forte Então, ele capta mais a energia do laser Quando a gente encontra o pelo nesse ciclo ativo O que que acontece? Ele é eficaz Às vezes as pessoas dizem assim, ó Ai, nossa, eu fiz uma sessão na axilas E já 60% do pelo já sumiu É porque a gente coincidiu de pegar exatamente naquela fase, tá? Mas nem sempre acontece isso Então, por isso que a média de tratamento a laser São oito sessões Pra que a gente tenha uma redução de 95% desse pelo Então, assim, ó A qualidade dessa pele É... você volta a ter uma virilha lá de, sabe? Cinco, seis anos de idade Em termos de textura, sabe? De clareamento, de qualidade de pele, né? Axilas também Então, é muito legal o resultado Mulheres... tradicional, né? Virilha, tem muitas mulheres fazendo completo Virilha completa Algumas optam por fazer só ali a marca do biquíni, né? Temos nas axilas também, bulso Agora, assim É... quanto mais escuro Quanto mais grosso esse pelo Mais eficiente vai ser o laser Por isso que a gente não tem, assim, um resultado positivo Quando é no rosto e o pelo é claro Se a raiz é clara, se o pelo é claro Ele não capta energia, entendeu? Do laser Então, ele não é efetivo pra raiz, né? Aí, a opção é fazer a depilação egípcia Agora, se tem pelo, né? Como a gente encontra também bastante mulheres Com pelos escuros, né? No bulso, no mento Então, toda essa região é possível fazer Eu tenho clientes, assim, que já fizeram no corpo inteiro Fizeram nos braços Região de abdômen Nos dedinhos das mãos Nos dedinhos dos pés, né? Então, assim, aonde tem pelo O pelo é escuro O laser resolve Então, é só vocês virem, né? Adriane Borges Bem-estar, saúde, beleza Como a gente começou essa matéria A gente vai encerrar Dizendo que As três coisas realmente estão ligadas E as três coisas estão aqui Na Adriane Borges Que é um centro de estética Que realmente é tudo de bom Venha conhecer Não só os tratamentos Agora, principalmente No inverno Para quando chegar no verão Você já está Legal Mas também agora Com os tratamentos De depilação Porque não deixa de ser um tratamento Adriane Borges Fica na rua É Rua Aracaju 1389 Bairro Santo Antônio Telefone Site Tudo aí na telinha Para que você possa conferir E marcar a sua hora Para que você possa conferir Atender Orfe Punch O que você possa conferir ever Ou seja Nosлось E atender A A A A A